Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Duduzornot e estamos em mais uma gameplay de Genshin Impact e hoje, se eu não me engano, habilitou a última parte do evento de verão. Sim, habilitou a última parte do joguinho aqui, joguinho não, do evento de verão, que em teoria a gente vai poder ganhar essas novas moedinhas pra comprar esses itens e que eu tô precisando pra caramba. Então vamos lá, eu vou primeiro fazer algumas coisinhas aqui básicas do jogo que eu tô precisando fazer primeiro, tipo missão diária, sabe, pra ganhar as Primal Gems. Vou fazer essas coisinhas rapidinho e aí a gente vai pro evento, beleza? Beleza! Bom gente, vamos fazer então a última parte do... do evento de verão. Vamos ver o que vai ser. Teoria a gente vai descobrir o que aconteceu, né? Teoria a gente vai descobrir o que... Ah, mas peraí. Eu não vi. Eu não vi o que é pra fazer. Aqui mesmo? Ok, seis da manhã, oito da manhã. Vamos lá. Seis a oito da manhã. Ai, acho que eu tenho que fazer duas vezes. Ai, papai, moa, é muito fofa. Return to the giant conch. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O geraconcha gigante. Eu lá lembro de a concha gigante. Aqui? O que é que tinha? O escudo? Eu não lembro se a gente já abriu o escudo. Não, não abrimos. Então vamos abrir o escudo hoje. Yeah! Ok. Os peixinhos lá no cristal. Ai, que linda! Não, não! Ah, para manter a Cleve de destruir o peixe em pedaços, talvez seria melhor deixar nos atingir o peixe? Afinal, nós somos experientes em coletar toda a natureza de vida. É demais até agora. Catch fish to obtain scale. Ah, tem que pegar os peixinhos. Agora, só um mais para ir. Ué, cadê o outro? Ah, vocês vão fazer o caçar mesmo. Seus sacanas. Cadê o outro peixe? Olha que bando de filha da mãe. Deixou dois peixes e eu tenho que me virar para... Vamos lá. Olha que sacanas. Colocou o peixe aqui na bordinha só para... Só para sacanear. Agora, vamos lá ver a Cleve. O que será essa bodega aí? Essa bolha, hein? Ai. Deixa eu tirar a rotal, porque ela sempre fica sem estamina. Olha lá, vamos para os cristalzinhos. Você vai pôr os peixinhos? Você vai pôr os peixinhos? Bom, vamos pôr os peixinhos aí nos cristalzinhos. Cleve sendo fofa e falando nada de mais. Cleve com as fiscales. E let Cleve ativar o último e mais importante mecanismo. Ai. Okie dokie. Okie dokie. Bom, ativar o último mecanismo. Deve ser essas coisinhas. Quero saber quem é o Dodokin também. Quem é? Também estou animada. Eu estou te agradecendo. Yay! Playskills. Bom, vamos pôr. Os cristalzinhos viraram umas gotinhas. Gotinhas de peixe, né? Parece que eles estavam falando. So. Terminamos. Vamos ver. É maravilhoso. É meu turno. Sim, vamos deixar esse mecanismo lá para você, Cleve. Então a Cleve vai ativar o mecanismo. Falando para a Cleve tomar cuidado. Aham. Aham. Cleve. O que está errado? Ih, acho que a Cleve não sabe fazer. Eu estou preocupada. O que se o Dodokin realmente está aqui? Ah, ela está angustiada. Porque ela não sabe o que fazer com o Dodokin. E o que se ele não me permitiu tornar a família do Dodokin? Ou se eu perco a ele? Então o Dodokin não pode estar comigo. E a mãe também vai ficar muito triste. O Dodokin é o meu melhor amigo que a mãe me deu. É, ela está angustiada porque ela está com medo de dar errado. De ela não ficar com o amiguinho dela. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. É muito fofo. É tipo uma criança mesmo. Ela está falando, ai. Honorary Knight, por favor. Press the button. Está falando. Ah, desculpa. Está falando para apertar o botãozinho para ela. Porque ela está, tipo, com medo. Ah, que engraçado. Não, vai aí. Faz aí. A gente está aqui para te ajudar. Muito aleatório aparecer o Keia na história, né? Apareceu o Keia, o ovozinho lá, o lobinho lá. Esqueci o nome dele. Então o Dodok apareceu, né? Tipo, muito aleatório. Perfeito. Eu também quero ver o quão forte os inimigos nesta islação realmente são. Ah, o Razor. Eu estou aqui. Os caras não dizem coisas assim. O que se o Dodok só quer convidar a Cleia para a sua casa para conversar? Ou, sim, talvez ele já aprova de Cleia. A Bárbara está sempre sentindo ver um lado positivo das coisas. Falando que não, mas o Dodok não quer fazer nada demais. Só quer conversar, né? Com a Cleia. Verdade, até o Albeira estava aqui, né? O Albeira é irmã da Cleia? Ou, tipo, meio-irmã da Cleia? Uma coisa assim, não é? Não lembro. Ai, que bonitinha. Deixa eu tirar um print screen. Essa cena é muito bonitinha. Ai, que bonitinho. São joguinhos. É tipo para descansar. Tudo com o desenho da Cleia. Com as florzinhas da Cleia. Ai, gente, que fofo. Ai, que lindinho. Amei. O que que é isso? Também não entendi. É, eu tô falando que é tipo uma grande... Um grande presente. É tipo uma grande caixa de presente com várias... É, que tava com a energia lá do escudinho, né? O que é que tá fazendo tudo isso? Eu li umas teorias na internet, mas eu não vou falar, não. Eu quero primeiro saber o que que é mesmo. Porque teoria é teoria, né? Desculpa. Em teoria, todo o que tá falando... Ah, finalmente a garota de fogo chegou. Ela esperou muito tempo. Tava esperando o... Não é impaciente. Tava até chato de esperar ela. A Cleia. Isso aí tá... Essa voz tá esquisita. É, tá falando de um jeito meio fantasioso. Que ela teve muita coragem de ir até lá e encarar o Dodo King. É admirável essa coragem, mas meio desnecessária. Por quê? É, era bem o que o pessoal tava falando no Reddit mesmo. Tudo isso, quem fez foi a mãe da Cleia Alice. Não sei se vocês lembram, mas acho que na primeira parte da história da Cleia... Lá no começo do jogo, que foi no ano passado, né? A Alice meio que ela, tipo, trabalha com vários estudos de mecanismos, coisas desse tipo. Então o pessoal tava até falando assim, ah, na real isso aí é a mãe da Cleia que tá... Dando um presente pra ela. E realmente era isso. Olha lá, a pessoa que escreveu o... O guia de Teyvat. Que mãe louca! Que louca! Basicamente ela tá falando assim, ah... Ela criou os mecanismos... E... Só pra mostrar o amor de mãe que ela tem. Como que é de... Você não pode estar falando sério, né, o Alice? É muito louca. Ai, desculpa se eu gostei vocês. É que a Cleia gosta de brinquedinhos e eu queria... Ajudar ela. Tipo, dar um apoio pra ela. Mãe da Cleia. Ai, eu tô me sentindo bobona porque ela devia ter percebido que era a Alice. É, por que será a mamãe louca faria isso? Ding, 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 ding. Isso é correto. Eu, pessoalmente, fui nessas ilhas. Eu absolutamente adoro as ruínas antiguas e os locais uníquos uníquos. Eu preparo tudo para que vocês possam ter parte e gostem das ilhas também. Como é que ela falou? Ah, correto. Ela mesma esteve pessoalmente nessas ilhas e ela adora esses lugares. Ela acha que tem paisagens únicas. E ela preparou tudo para eles aproveitarem. É tipo isso. Ai, ai, ai. Eu tô falando mal de mim agora. Ela tá ouvindo a gente? Ela não precisa ser tão preocupada. O que você quer dizer? A mãe da Cleia, Alice, é uma extremamente enigmática e inimigosa. Não se preocupe. Essa é apenas sua personagem. É, a pessoa falando que é típico da Alice fazer isso na realidade. Ah, agora ela vai fechar, né? Tipo, ah, o que será que estava por trás das cartas? Do barco, os buis, aqueles mecanismos com o pridão. O escudo lá, aquela bolha gigante. É, isso foi interessante. A força foi o único jeito que eu achei de convidar todo mundo para vir até aqui. Ainda mais a Jean, que sempre dá desculpa, né? Que ela fala, ai, tô trabalhando, eu não posso largar aqui. É, ela falando que essas ilhas são incríveis e que seria um desperdício não usá-las. Kaya, é a Kaya que fala. Bom, todo mundo tá lá. É, tá todo mundo lá que ela convidou, tipo, isso. Ah, que legal. Ela falando assim, ah, muito obrigada por acompanhar a Klee e deixar ela ter um verão inesquecível. Ah. É, ela planejou tudo isso, mas como ela faz os guias, ela já tá longe e viajando de novo. É tipo isso. Ah, é isso. Ai, gente. Pessoal, ela fala, ah, ela fala, ah, mas vocês querem entender o significado escondido por trás disso, mas na verdade é tudo muito complicado, como mais complicado que vocês imaginam. Ah, a razão do que eu gosto da cidade de Monstead é que sua liberdade é exatamente o que a minha filha e eu gostamos de ter. Ou sempre queríamos ter, mas acho que é mais por aí. É por isso que a Klee é super espoleta. Olha o que a própria mãe tá falando. Que o desejo dela é simples, que ela só quer que a filha dela, a Klee, cresça de uma forma curiosa e com um bom coração. E que conforme ela deseja alguma coisa, ela quer, ela possa ter, possa fazer tudo isso e ir pra onde ela quiser. Tipo, meio, isso é uma aventureira mesmo, né? Que é meio o que o jogo faz, né? A gente é aventureiro, todos nós, né? E ela tá, tipo, ensinando a filha dela a fazer isso, é tipo isso. Mas a mãe é doidona, né? Que mãe doidona. O que será que a gente vai fazer aqui? Vai ser mais minigames, então, que vai ter? A Klee falando que a mãe dela é a melhor. A Klee falando todas as coisas que nós fizemos no evento. E ela agradecendo que a mãe dela foi muito bondosa com ela. Ai, que dó. Ela falando da próxima vez, vem brincar com o bico. É, ela tá lembrando do verão que ela tinha. Olha, ela se agradecendo a filha que tem, porque ela é maravilhosa. Tá. Tá, essa aqui tá um pouco esquisita. Ela tá falando sobre... Em outro mundo, existem contos de ilhas que... São nomeadas... Como Golden Apples, tipo essa ilha. Ela é conhecida por vários nomes. E... E conhecida por ter vistas incríveis. Que são... A Conjury the True Pool, como é que fala? Tipo, invocado. Invocado por... Humanos? As fantasias de humanos? Uma coisa assim. É, falando aí das ilhas que ela preparou pra filhos. Pra você e todos que te amam. É, ela tá explicando o significado das três pedrinhas. Uma vermelha pra representar as flores. Uma é azul pra representar o oceano. E outra é amarela pra representar o... Ai, como é que é mesmo? Autumn. É, folhas de outono. As folhas de outono. Aquelas folhinhas que caem. É tipo... É... Árvore de maple, sabe? Tem aquelas folhinhas bem laranjinhas. Talvez, desde a perspectiva de Alice, esse arquipelago é o 4º crystal natural. Locado no meio do oceano e cobrado por vida de plantas, é realmente uma lústria e lústria de summer crystal. Tá, tô chamando de summer crystal. Tipo, apelidaram isso aí. Tá, ela tá falando basicamente que os pais têm conexão com seus filhos e que um dia ela vai fazer tudo sozinha. Ah, a Klee um dia vai fazer tudo sozinha. Ó, isso foi bonitinho. Olha, a mamãe te ama muito, mas existem outras pessoas do seu lado também. Ah, a gente, eu amo a Klee. Eu amo a Klee, ela é muito linda. Ah, e ela meio que falando que o verão é pra todo mundo. Não importa quanto a vida das pessoas mude e o que aconteça, mas o verão ele nunca vai embora. É que meio o verão fala no sentido de as pessoas se aproveitarem, curtirem, se amarem. Porque o verão lá fora, tipo, principalmente nos Estados Unidos, bom, esse jogo é chinês, não sei, na China tem o mesmo significado, mas pelo menos nos Estados Unidos, no Canadá, o verão é tipo um momento muito importante, porque boa parte do ano faz frio, neva, então as pessoas ficam muito reclusas em casa. Então o verão é o momento que as pessoas saem de casa e podem aproveitar, se divertir, se reunir com os amigos, a família. E é meio que por isso que ela tá falando que o verão representa como se fosse o amor entre as pessoas. Bintinho, né? Bem brintinho. Ai, que lindinha. A mãe falando que é pra não se esquecer de como e quantas pessoas amam ela. É, deu a entender que ela sempre tá checando de alguma forma, mas ninguém percebe. Ela sempre tá de olho na Klee, tipo isso. Na real ela falou isso, só pra não parecer uma mãe que abandona a filha, né? Porque é bem isso que a Alice fez, ela abandonou. Ai, gente, que história horrível. Mas enfim, quem meio que cuida da Klee, o Albeiro, né? Mas na real quem se preocupa é a Jean. Bom, a Alice se despedindo. Te vejo depois, filha. Tchau, mãe! Ela tá falando que ela tá feliz. Ih! Deu pau aqui na dublagem dela. Ah, it doesn't matter if the mom blowing up monster... Como assim? Ela tá falando que não importa se a mãe dela tá... É, como é que fala? É, eu não sei exatamente o que ela quer dizer aqui falando blowing monster man gate. Tipo, acho que é tipo, chutando, é tipo, abrindo com tudo, assim, o portão da cidade de monster. Então não importa se a mãe dela tá fazendo isso com o portão, ou a mãe dela ficando de castigo, ou a mãe dela escrevendo cartas estranhas, Klee sempre ama a mãe dela demais. Klee falando que ela não se sente sozinha, que a mãe dela é uma maga muito forte, a maga mais forte que tem. E que a companhia dela, é tipo, a mãe dela sempre faz companhia pra ela em todo lugar, então ela nunca se sente sozinha. Ai, que fofinho, né? A mãe abandona... Que fofinho. A mãe abandona a filha. Mas não, eu não me sinto sozinha, ela sempre tá do meu lado. Desculpinha, hein, velhos? Nho. Ai, ela falando pra gente, ai, você, você ama a Klee? Ai, a gente vai responder, sim. Podia responder, não. Bom, enfim, ela tá falando que tem um monte de coisa que eu gosto pra fazer na ilha. Deve ser um monte de minigames ainda, né? Vamos pra onde? Ok, vamos ver o que temos. Harpestan Bombs Loaded. Ok, vocês lembram que Harpest são aquelas bolinhas. Então são bolinhas, tipo, bombas de bolinha, uma coisa assim, o nome é Harpestan. Tem, então, um desafio desse. Tá, a gente vai destruir monstros com essas bolinhas. Só vai ser usado nas áreas de desafio, que deve ser parecido com o começo lá, que tinha uns quadradinhos na ilha. E só quando a gente tá dentro do quadradinho que a gente podia usar essas bolinhas. E a gente tem que equipar essas bolinhas pra poder usar. Tipo, o ataque normal do personagem vai virar as bombinhas. Então tem que equipar as bolinhas. Ai, que bonitinho as bolinhas. Agora tem a carinha do Dodoku. Nossa. Enfim, tem três tipos de Harpestan. Straight shooters. Tá, tem um tipo que faz um grande dano de fogo em um só monstro. Tem um que serve pra fazer dano de fogo em vários monstros. E o último tipo, que chama Hot Pod, é o que faz um grande dano, tipo, maior dano de fogo das três bolinhas. A gente tem que fazer esse Crafting Bench, que deve ser aquele item que tá aparecendo. Ah, a gente vai ter que, provavelmente, juntar item pra fazer as bolinhas. Ai, que saco. Me dá bola logo. Tá. A gente vai fazer as bombas. Ah, bom. Falou pra gente tomar cuidado que a gente tem que ver quantas bombas estão no nosso inventário. Ixi, o que que isso quer dizer? Ah, tem as três bolinhas aqui. Construct bombs. Eita, nós. Tá bom. Bom, gente. Então vamos pro desafio, né? Então vamos para o desafio. Logo que eu vou estar do banheiro. Preciso fazer um xixu. Eita, eu vou fazer um xixu. Eita, eu vou fazer um xixu.